TV Câmara Campinas Olá, muito boa tarde, voltamos a falar ao vivo aqui do plenário da Câmara de Campinas onde já vai começar a audiência pública para falar sobre optometria audiência essa que foi convocada pelo vereador Gilberto Vermelho vão participar também diversos especialistas da área e como você de casa já pode ver, o plenário aqui da Câmara está lotado tem muita gente, bastante gente com cartaz, todo mundo querendo saber o que vai ser falado sobre esse assunto todos os detalhes você confere a partir de agora, então fique com a gente Boa tarde a todos eu queria cumprimentar os senhores e as senhoras presentes aqui na Câmara Municipal cumprimento a todos que estão nos acompanhando pela TV Câmara nesse momento hoje nós estaremos fazendo audiência pública referente ao projeto de lei complementar nº 36, barra 2018 de autoria do vereador bispo Fernando Mendes que inclui no artigo 15A na lei nº 11.749 de 13 de novembro de 2003 para definir as exigências para concessão de alvará de uso para gabinetes optométricos queria no meu sentido também, aqui já do meu lado, autor do projeto agradecer a presença vereador bispo Fernando Mendes cumprimentar o vereador Luiz Rossini, líder de governo que se faz presente aqui nesse momento o vereador Paulo Haddad vice-líder de governo também o qual eu já agradeço a presença de vossas excelências e para compor a mesa aqui representando tanto a parte da optometria e também os oftalmologistas vou convidar o Felipe Menino advogado Conselho Regional de Optometria do Estado de São Paulo por gentileza Convido também a Stefania Zanotelli do Corpo de Centro dos cursos de optometria também por favor senhora Daniela Yamamoto do Conselho Regional de Óptica presidente do Conselho Regional de Óptica e optometria do Estado de São Paulo por gentileza Queria cumprimentar o senhor Valério Augusto Ribeiro doutor representando a Associação dos Oftomologistas de Campinas e região por gentileza doutor Carlos Magno Nunes assessor jurídico do Conselho Brasileiro de Oftomologia por gentileza também doutor Creiton Varela presidente da Associação dos Oftomologistas de Campinas e região por gentileza eu queria também convidar para fazer parte da mesa o vereador Permínio Monteiro membro da Comissão de Finanças e Orçamento também vossa excelência participar também assim composta a mesa vamos determinar algumas regrinhas para que nós possamos fazer uma boa audiência pública primeiramente eu vou abrir a fala ao propositor do projeto vereador Bispo Fernando Mendes para que possa fazer uma explanação do seu projeto em seguida abri a palavra para os três representantes da parte de oftomologia dando três minutos a cada um e também e também abrirei a palavra aos três representantes da parte da optometria também para que os senhores e a senhora possam fazer o uso também com três minutos de fala para que cada um possa pronunciar em seguida e irei abrir ao público para eventuais perguntas questionamentos no tempo de um minuto para que possa fazer as perguntas nós vamos ter o microfone ao lado as pessoas que forem interessadas em fazer as perguntas questionamentos que possam depois se posicionar naquele microfone e na hora da fala se apresenta o nome a sua representação para que possamos identificar cada um que esteja fazendo os questionamentos aqui na audiência pública então para dar início a nossa audiência pública eu queria passar a palavra agora para o Bispo Fernando autor do projeto para que Vossa Excelência possa fazer uso da nossa tribuna e os crescimentos do seu projeto exatamente eu vou abrir a palavra depois para os representantes vai ser intercalado falando um representando a optometria e um a oftalmologia pois não o Bispo Fernando do Mendoza Vossa Excelência tem a palavra está ligado por gentileza o som do do vereador por favor boa tarde a todos meus amigos é com muita alegria e agradecendo a Deus por esse momento que nós que eu tenho aqui essa participação e depois de dois anos dois anos e meio que nós estamos falando e trabalhando e enfrentando barreiras e obstáculos acerca da optometria e a impressão que se tem é que a optometria foi inventada ou foi criada no Brasil a optometria é uma ciência que já atua em mais de 130 países inclusive os países vizinhos a nós aqui na América do Sul mas eu queria é cumprimentar as pessoas que nos assistem aí na TV Câmara nas redes sociais a mesa aqui formada pelos representantes da oftalmologia e também os representantes da optometria os presentes aqui que fizeram esse esforço para estar aqui conosco o pessoal da faculdade os professores e pessoas interessadas na boa visão eu queria falar um pouquinho do projeto porque a optometria esse nome optometria optometrista é um tanto desconhecido é uma questão de cultura nós fizemos um teste no centro de Campinas só com pessoas que estavam de óculos e a sua grande maioria para não dizer 100% nunca tinha nem ouvido falar apenas alguns disseram olha por começar por óbito eu entendo que tem alguma coisa a ver com visão então porque eu propus esse projeto eu fiz um requerimento de informação que está aqui na minha mão um requerimento oficial requerir informações sobre a fila de espera nos portos de saúde de consulta oftalmológica na cidade de Campinas assinada pelo secretário Cármino de Souza secretário Cármino secretário de saúde que deveria estar aqui talvez não esteja porque não quer desagradar a classe não quer desagradar os colegas não quer desagradar os amigos mas deveria estar aqui porque o que está escrito aqui nesse nesse requerimento é uma vergonha para a cidade onde ele ele afirma que nós temos 33 mil pessoas na fila de espera está aqui escrito depois se alguém da oftalmologia quiser pegar 33 mil pessoas em fila de espera na cidade de Campinas nós estamos falando de oito nove meses porque tem em média 500 pessoas por posto de saúde você multiplica são 64 postos por 500 pessoas esperando onde isso vai parar houve um tempo houve um tempo em que a pessoa estudava ela se formava recebia o seu diploma pendurava na parede e vivia dele houve um tempo que a pessoa estudava se formava recebia o diploma e planejava o seu futuro com o passar do tempo com as informações a informática isso e aquilo as pessoas tiveram que se qualificar não é mais assim e chegando em 2019 nós temos aqui uma classe que estuda se forma recebe diploma e vai trabalhar escondido que são os optometristas uma uma diarreia mental quando a gente ouve os optofóbicos os que são contrários a optometria falando que optometrista é apenas um vendedor de óculos inclusive eu tenho aqui um 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 encarte um folheto feito por um oftalmologista dizendo aqui não sei se consegue pegar alerta a população eu me encarreguei de ir até esse oftalmologista de ir até o local que ele trabalha lá em Bragança Paulista peguei o CRM dele ele tem dois CRM um de São Paulo e um de Minas Gerais onde ele diz CRM médico é CRM CROO é vendedor de óculos ou seja você que estuda cinco anos se forma ou três anos para ser um técnico ou cinco anos para ser um bacharel de optometria que dá aula que se arrebenta que investe você é tratado apenas como vendedor de óculos ou seja você não tem utilidade na nossa cidade ou no nosso país eu fiz um levantamento aqui a ponto só para que você entenda qual é a visão do projeto a optometria é o principal fornecedor de correção visual do planeta que se tem notícia é a optometria em todos os países em todos os países que a optometria trabalha e a optometria não é só refração porque eu já ouvi alguns médicos falando é só para medir a visão medir o olho a optometria tem 21 passos que ela se utiliza no tratamento da visão isso é desconhecido as pessoas não provocam esse conhecimento a optometria ela trata ela tem um conhecimento por exemplo se fosse só medir visão você pegava um um autorrefrator que as pessoas já estão utilizando em alguns locais e estava resolvido o problema da cidade contrataria compraria faria uma contratação de autorrefrator colocaria nos portos de saúde não tinha mais problema inclusive vocês podem pesquisar que já tem hoje trabalho científico no google acadêmico que explica que o autorrefrator por si só é um grande problema vocês podem procurar isso pode pesquisar refração computadorizada é uma lástima tanto é que hoje eles fazem de forma bruta treinamento para professores treinamento para enfermeiros para fazer refração para fazer para fazer a cuidade visual nos postos de saúde normalmente esses profissionais professores ou os os enfermeiros tem problema de visão também então quem perde só só quem perde é a a população eu estive com um o ex-presidente ex-presidente conhecido aqui dos vereadores ex-presidente de um hospital aqui na cidade e falei para ele da optometria ele disse eu nunca ouvi falar disso ligou para um oftalmologia vou ligar para o meu médico aqui ligou para o médico no viva voz e disse isso existe ele não existe mas pode eles podem atuar aí ele falou olha veja bem não veja bem não eu quero saber o seguinte eles são profissionais ou não são eles estudam ou não mas não eles estudam e tal mas tem uma lei tem não sei o que e tal deu uma enrolada lá como sempre fazem para não dar a informação correta 80% das pessoas que hoje estão na fila de espera desses números exagerados que tem na cidade de campinas que se perpetua por todas as outras cidades não tem nenhum tipo de patologia ou seja necessidade médica são apenas distúrbios ou algum tipo de deficiência que é corrigido com as lentes e quem faz isso não é médico jogador que quer ganhar dinheiro vendendo camisa não é jogador essa é a grande realidade então as vezes eu fico indignado porque as pessoas entendem como o secretário de saúde falou para mim ele falou para mim é questão de tempo vereador é impossível reverter a ciência da optometria isso ele me falou mas os caras são fortes palavras do secretário de saúde os caras são fortes eu não sei quem são os caras não sei com quem que ele está se referindo não sei se eram os lutadores que eu trouxe aqui na semana passada mas falou que os caras são fortes os caras são bão bom você vai ouvir aqui esse projeto já nasceu morto você vai ouvir isso quando você ouvir você vai ouvir isso aqui daqui a pouco o projeto nasceu morto está dizendo que todas as comissões dessa casa está dizendo que todas as todas as por onde o projeto andou todos os pareceres do CMDU da procuradoria do assunto jurídico da constilegue todos os pareceres são furados então nós temos hoje pessoas sofrendo pessoas perdidas pessoas com necessidade nós temos o profissional que estudou que já trabalha que já trabalha em todo lugar você vai ter optometrista mas eles trabalham meio que no faz de conta se escondendo muitas vezes e nós temos que acabar com isso inclusive é uma das minhas frases essa pouca vergonha vai acabar em Campinas eu tenho certeza disso porque não se pode mais as pessoas são enganadas são enganadas porque as pessoas que tem as ametropias as pessoas que tem ametropias ametropias são miopia hipermetropia astigmatismo presbiopia isso não são doenças isso são apenas distúrbios isso são deficiências que não é não precisa de cirurgia para isso a não ser quando é uma questão aguda mas o próprio o próprio o próprio trabalho da optometria tem essa condição de identificação em 2017 eu fiz aqui o projeto do Outubro Brilhante que foi muito bom em todos os sentidos inclusive dentro da covardia que fizeram do jurídico da optomologia tentaram me processar e eu estive na procuradora aqui no Ministério Público e o eu esqueci o nome é Carvalhais eu acho que é o sobrenome dele o promotor disse para mim Ângelo Carvalhais disse para mim assim estava eu secretário de saúde secretário de assuntos jurídicos e eu não lembro mais quem e ele disse parabéns eu só me trato com optometrista então a conversa inclusive o o advogado que está aqui dos optometristas o Panace esqueci o nome Felipe Panace que está aqui estava nessa reunião também eles podem aqui testemunhar então e quando você vê alguém dizendo alerta a população como é que eu faço alerta a população cuidado com o optomologista cuidado com o vendedor de óculos por que que essa pessoa não vai aqui no centro de Campinas vê lá o chinesinho vendendo óculos a 10 reais por que que não vai lá impor esse cuidado da população então esse projeto é um projeto de de ação social para acabar com todo tipo de domínio com todo tipo de puxadinho que é feito da dos optometristas e fazer com que a população seja atendida ainda que não 100% mas de forma digna ainda que pouquinho a minha parte eu estou fazendo tenho falado com os vereadores e o prefeito da cidade é que tem que matar essa responsabilidade no peito e sancionar ou não esse projeto eu vou trabalhar sim sei sei o que eu tenho que fazer tenho procurado fazer a ver é conhecimento eu tenho procurado difundir a optometria nos meus sites nas minhas redes sociais para que a pessoa entenda que ela tem direito a enxergar ela tem direito a visão ela tem direito a um tratamento digno pelo menos do serviço público nem todo mundo pode pagar um médico nem todo mundo pode ir fazer uma refração ou fazer um tratamento pequeno e ter que pagar como se fosse fazer uma consulta para fazer uma cirurgia então seria isso tem muita coisa para falar mas tem muitas outras pessoas para falar mas a realidade é essa Campinas São Paulo e o Brasil precisa dos optometristas muito obrigado muito obrigado vereador bispo Fernando Mendes e eu queria convidar agora o doutor Creiton Barella para falar em nome da associação dos oftalmologistas de Campinas e região doutor o senhor pode se o senhor quiser usar lá também fique à vontade viu se o senhor quiser usar o microfone aqui ou na tribuna onde o senhor achar melhor por gentileza bom boa tarde a todos gostaria de agradecer o convite a todos os colegas que estão aqui moradores de Campinas tá serei breve não vou falar da parte legal ou não que aqui temos os advogados tanto da parte da optometria quanto dos oftalmologistas eu vou só passar uma pincelada do médico oftalmologista em si que estudou seis anos para conhecer o corpo humano doutor por gentileza só um minutinho para interromper eu queria solicitar o tempo de três minutos para a fala de cada membro aqui por gentileza desculpe interromper o senhor que é isso até para poder dar mais coerência pois não nós já estamos calculando até que providencia o painel nosso mas o senhor pode ter uns três minutos doutor ok então voltando ao tema um médico oftalmologista ele estudou seis anos para conhecer o corpo humano depois ele estudou mais três anos para conhecer o olho e alguns médicos se especializaram mais tempo eu estudei mais seis anos então somar tudo isso 15 anos no total para poder dar o melhor possível ao paciente e quando a gente fala isso a gente não está falando só da doença da miopia hipermetropia e astigmatismo que são doenças perante o CID a gente está falando de outras doenças que a gente se preparou muito mais para poder diagnosticar tem doenças que a gente precisa fazer dilatação ocular doenças como retinopatia hipertensiva retinopatia diabética neurites esclerites nós sabemos que tem mais de duas mil doenças e eu acho que o povo campineiro merece pessoas bem gabaritadas para poder dar essa assistência e nós estamos aqui na associação o outro brilhante da nossa parte foi um sucesso nós junto com a Secretaria de Saúde veio conversar com os oftalmologistas da cidade nós dos 15 mil pacientes que tinham na fila em outubro do ano passado acho estranho esse número e subir para 33 mil mas a gente vai ver isso com o Carmo sim foi passado só 15 mil para a gente eles pediram para a gente fazer caridade a gente fez nós atendemos 2.500 crianças da fila do SUS a gente viu que a metade não tinha nada estava lá para ser atendida mesmo e ajudamos com a doação de quase 600 óculos então estamos aqui estamos dispostos a ajudar é só virem conversar com a gente o Outubro Brilhante agora a gente vai atender com certeza muito mais pacientes e desejo que todos os moradores de Campinas tenham assistência com o oftalmologista que é a pessoa gabaritada para isso e da parte legal que a gente sabe que tem esse impasse que não é de agora é de sempre a gente sabe que está na esfera federal não está aqui não é a gente que vai decidir agora se é apto ou não isso já está lá isso vai ser respondido pelos superiores do tribunal federal a gente sabe que nos outros países funciona mas no momento não é a lei aqui e nós estamos fazendo nossa parte para poder ajudar a população de Campinas não quero me delongar muito agradeço a presença de todos vou devolver a palavra ao presidente obrigado muito obrigado doutor Creiton Varela presidente da associação dos oftalmologistas de Campinas e região eu passo agora para a doutora Daniela Yamamoto ela é presidente do conselho regional de óptica e optometria do estado de São Paulo doutora Daniela vossa excelência a senhoria tem três minutos para sua fala por gentileza boa tarde eu gostaria de em nome da diretoria do conselho regional de óptica e optometria agradecer a todos pela presença e agradecemos a casa por mais uma vez estar dando essa oportunidade de a gente estar aqui falando da nossa profissão da optometria há um pouco mais de dois anos nós conhecemos o bispo e temos apoiado ele nesse projeto fizemos juntamente a ele o outubro brilhante que realmente foi brilhante e desde então a gente tem acompanhado o empenho do vereador aqui para emplacar esse PL a gente agradece muito o vereador porque agora não só pelo empenho no projeto mas porque através dos discursos da fala nas redes sociais ele tem projetado realmente a optometria a nível nacional e eu tenho absolutamente certeza de que ele tem a admiração e a gratidão de todos os profissionais óticos e optometristas do Brasil tenho certeza disso muito obrigado vereador Fernando Mendes e há pouco tempo a gente teve uma audiência pública aqui mesmo na casa onde a gente pôde trazer alguns depoimentos de alguns optometristas que estavam atuando em outros países tivemos depoimentos de optometristas na Itália em Portugal na Holanda na Austrália e assim a gente pôde ver que lá a optometria ela é regularizada ela é reconhecida e respeitada e é por isso que a gente luta aqui por essa optometria que a gente luta aqui no Brasil e a gente está assim com uma grande convicção de que esse projeto de lei ele vai ser aprovado por essa casa e a gente para a gente é muito importante esse projeto não até porque a gente tem apoiado o Bispo em todos esses anos mas também porque Campinas tem uma potência política social e econômica importantíssimo e também assim para a gente é fundamental porque vai regularizar a situação dos optometristas que já atuam nesse município e a casa aprovando esse projeto Campinas sai na frente aprovando um projeto de lei em prol da saúde da população visual de Campinas muito obrigado muito obrigado Daniela Yamamoto presidente do conselho regional de óptica e optometria do estado de São Paulo agora eu passo ao doutor Valério Augusto Ribeiro ele que é assessor jurídico da associação dos oftalmologistas de Campinas e região doutor o senhor tem três minutos boa tarde a todos inicialmente eu agradeço ao vereador vermelho a oportunidade e aos demais edis aqui dessa casa poder vir aqui novamente discutir um pouco a respeito do assunto que é de fato um assunto relevante mas que com certeza também é um assunto de saúde pública e quando o vereador Fernando diz que esse projeto já nasceu morto que a gente diria que esse projeto já nasceu morto eu explico a razão dessa fala é porque de fato já existe uma legislação federal regulamentando o assunto da optometria e obviamente como é de conhecimento de todos os decretos 2931 de 32 e 24492 de 34 eles já regulamentam a optometria em nosso país portanto é uma legislação federal cuja competência para a regulamentação é privativa da união o que que isso significa significa que o assunto debatido é um assunto que precisa passar sob o crivo da esfera federal o vereador Fernando em sua exposição de motivos ele aponta exatamente o seguinte o projeto pretende a regularização da atividade de técnica em optometria e é uma regularização que já existe por outro lado ainda de acordo com a legislação em vigor o artigo segundo da lei de introdução às normas do direito brasileiro informa claramente que eu só posso revogar uma legislação se eu regulamentá-la ou se eu especificamente informar sobre sua revogação eu não posso ter uma legislação municipal regulamentando algo que é da esfera de competência federal isso não somos nós que estamos dizendo quem está dizendo é a própria constituição no artigo 22 então a competência privativa da união por outro lado parece que há uma ideia de que nós somos contra a optometria não é isso nunca desrespeitamos os optometristas e evidentemente há o respeito pela profissão que é de fato regulamentada e com cursos superiores a nossa preocupação o ato do optometrista de fato usurpar a função do médico oftalmologista como bem dito pelo presidente aqui ao meu lado são mais de 3 mil doenças que podem acometer o globo ocular esse órgão doutor o tempo que o senhor já deu eu vou conceder mais um minuto para que o senhor possa fazer a conclusão da fala do senhor obrigado então a nossa preocupação é que por trás de uma situação de se fazer um exame com o optometrista realmente deixe-se observar uma série de doenças e ainda que se diga que se for caso de alguma patologia se encaminha ao médico oftalmologista ao risco de não se verificar se há ou não alguma patologia eu aproveito aqui a presença dos vereadores da casa para fazer um alerta porque se trata de uma legislação que de fato coloque em risco a saúde ocular da população e certamente cedo ou tarde isso vai ser algo de discussão seja no executivo através da sanção ou até mesmo por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade perante o tribunal de justiça essa é a nossa preocupação portanto vereador eu agradeço a participação agradeço aos demais muito obrigado boa tarde a todos obrigado doutor nós estamos cumprindo rigorosamente o tempo mas se houver necessidade de ambas as partes utilizar mais um pouco de tempo nós vamos analisar e poderemos conceder também não há problema nenhum para que nós possamos fazer aqui uma audiência produtiva um debate sério que esta casa faz para que nós possamos sair da audiência com o máximo de informação possível e transmitido a todos que nos acompanham eu passo a palavra agora para Stefania Zanotelli que era do corpo de centro dos cursos de optometria do estado de São Paulo a senhora também tem três minutos por gentileza primeiramente boa tarde eu sou a Stefania eu vim representando instituições de ensino de ótica e optometria eu acho que quando englobamos a palavra saúde ocular é necessário a gente conhecer quem são os profissionais que fazem optometria falar de olho não é somente a patologia enfatiza muito em relação às grades e o que temos então vou apresentar para vocês um pouco o que tem o que engloba nos ensinos de faculdade lá em muitas universidades a gente na nossa grade e quem quiser conhecer depois temos as grades de matéria em relação a patologia ocular bioquímica da visão fisiologia patologia tudo isso para ter conhecimento de causa a gente não pode entrar num gabinete e fazer alguma coisa também que não seja destinado a nós junto o curso ele não é apenas o técnico nós temos a graduação sendo bacharel e isso nós podemos encontrar também muitos profissionais com pós-graduação com mestrado e doutorado muitos se especializam também não são apenas os cinco anos de graduações estudam às vezes até nove anos no mínimo quando se quer especializar em algo e dentro das instituições nós temos os estágios os estágios ele abre ao público e normalmente quando chega algum paciente para que nós possamos atender a queixa principal deles em relação ao porquê procurar o profissional optometrista é por causa do tempo que eles tem que esperar em relação ao SUS que normalmente no mínimo equivale a oito meses variando de município para município e também muitas das vezes porque o próprio paciente não tem poder aquisitivo para procurar um profissional de uma clínica privada que acaba sendo um valor um pouco mais alto vale ressaltar também que a optometria hoje ela está tendo bastante impacto social em relação a que nós sabemos que hoje como eu já acabei de citar temos uma deficiência de profissionais na saúde pública e acaba que se nós profissionais optometristas possamos fazer parte disso essa fila com certeza seria amenizada nós não fazemos apenas a refração como muitas vezes é apontado também nós permitimos trabalhar em relação a contatologia terapias visuais distúrbios que nós tratamos também próteses oculares entre outras coisas não é uma especialização muito fechada entende que hoje quando nós podemos falar de saúde envolve as pessoas em gerais principalmente as de baixa renda então eu considero que é indiscutível a nossa necessidade da nossa profissão em prol da sociedade nos comprometendo em relação ao nosso ensino ao nosso trabalho nosso estudo e o nosso comprometimento com a sociedade obrigada muito obrigado a Estefane eu agora passo a palavra ao Felipe doutor advogado do conselho regional então aliás é o Carlos Carlos Magno não é doutor representando aqui o conselho brasileiro da oftalmologia o senhor também doutor tem três minutos para sua fala obrigado senhor presidente obrigado a todos aqui presentes o meu questionamento é bem simples eu vou partir bem para a questão mais legal da situação porque muito se falou aqui hoje mas ninguém falou o que a lei fala o que o projeto está pretendendo na verdade então o projeto ele pretende inserir na lei daqui do município a lei 11.749 a possibilidade de se expedir ao vará para gabinete optométrico aí a primeira pergunta que eu faço aos senhores vereadores é o que é gabinete optométrico porque em nenhuma lei municipal existe nenhuma lei federal existe e nenhuma lei estadual existe falando o que é gabinete optométrico então a partir do momento que os senhores aprovaram aprovarem um PLC alterando emendando uma lei desse sentido inserindo um conceito que ninguém sabe o que é é da brecha para uma série de coisas acontecer a primeira delas é justamente a violação a própria lei 11.749 do município esse é o artigo 5º que essa lei determina que a concessão de alvará para fins de uso que é o que se pretende apenas para usar aquele edifício e as edificações estejam adequadas a atividade pretendida ou seja qual é a atividade do optometrista eu vou conceder um alvará sem saber qual é a atividade pretendida o município vai assumir essa responsabilidade e a segunda possibilidade aí eu volto mais específico a comissão de finanças no município de Campinas existe uma lei 11.830 que ela determina a cobrança da taxa sanitária para fim de concessão de alvará a partir do momento que eu altero um projeto concedendo um alvará de uso e não tem uma taxa sanitária para a mesma atividade como é que o município concede de um lado e retira do outro então essa seria uma segunda pergunta a ser proposta aí as comissões e a terceira e última questionamento jurídico nesse ponto é justamente o código sanitário do estado de São Paulo que uma vez esse projeto de lei sendo aprovado alterando-se a lei municipal vai contrário ao código sanitário do estado de São Paulo uma vez que o código sanitário do estado de São Paulo determina que são infrações sanitárias construir ou fazer funcionar sem estabelecimentos no caso o autodenominado gabinete optométrico que nada mais é do que um consultório o que por lei federal é proibido ser licença dos órgãos sanitários competentes ou contrariando as leis vigentes então nós temos aqui uma impropriedade jurídica nesse PLC tanto formalmente como já foi dito quanto materialmente relacionado a isso principalmente ao código sanitário aqui do estado de São Paulo e volta a ressaltar como já foi dito nas próximas das vezes anteriores de que no estado de São Paulo é terminantemente proibido concessão de alvará para consultório de optometria doutor o seu tempo já se esgotou mas eu concedo também no meu sentido mais um minuto para que o senhor possa concluir o raciocínio obrigado presidente então só para finalizar a questão do consultório e como a lei está escrita como esse projeto de lei está escrito ele faz a entender que gabinete optométrico não seria consultório mas a vigilância sanitária aqui de Campinas já se manifestou vou pedir para juntar o parecer ao projeto de lei ao processo do projeto de lei informando que já visitou cinco gabinetes ou autodenominados gabinetes e interditou cinco vereadores justamente porque ali se encontrava um consultório o que é proibido por lei federal então a nossa chamada de atenção é justamente para que essa casa antes de seja aprovada esse projeto ou não verifique essa questão porque o debate tem que ser muito mais amplo do que esse que estamos realizando hoje obrigado senhor presidente muito obrigado doutor Felipe aliás doutor Carlos Magra eu vou passar agora a palavra ao Felipe logo em seguida eu vou passar aos vereadores que queiram fazer alguma pergunta algum questionamento em seguida as pessoas que houver interesse de participar da audiência pública fazer algum questionamento alguma pergunta para ambas as partes que possam se dirigir aquele microfone ali ao lado nós vamos estar chamando uma por uma e vamos dar um minuto para cada um fazer suas considerações ou perguntas pertinentes então eu passo a palavra agora para o Felipe ele que é advogado e representa o conselho regional de ótica e optometria do estado de São Paulo o senhor tem três minutos Felipe excelentíssimo presidente Gilberto Vermelho excelentíssimo senhor vereador criador do projeto de lei Fernando Mendes é um enorme prazer estar aqui essa tarde eu queria começar dizendo que nós vivemos tempos em que as pessoas ficam questionando muito se se trata de nova política ou velha política e eu gostaria nesse sentido de agradecer imensamente ao vereador Fernando Mendes porque ele faz a boa política e isso tem trazido benefícios imensuráveis para a população de Campinas foi dito aqui discutido a respeito da legalidade mas nós estamos na comissão de finanças comissão permanente dessa casa então me parece que tenho que ser cirúrgico no assunto que eu vou abordar dado o tempo que me foi me foi otorgado a instalação de gabinetes optométricos é constitucional e legal já foi afirmado pela comissão de constituição e legalidade dessa casa mas é importante mencionar o impacto positivo que essa lei vai ter nas finanças e na economia do município 80% a mais de receita é colocado dentro das óticas que haviam as receitas de optometristas esse número é muito impactante para a economia do município a geração de empregos a geração de receita para o município de Campinas vai ter um impacto extremamente significativo com a autorização desse projeto com a aprovação desse projeto de lei e é sobre isso que agora nessa comissão nós devemos debruçar a legalidade do projeto já foi afirmada e reafirmada pelas outras comissões da casa e está escorado no artigo 3º do decreto 20.931 de 1932 que dispõe expressamente a vigilância sanitária analisará as condições para otorgar o alvará sanitário para o local de trabalho do optometrista e aqui a gente pode criar outros nomes é autodenominado gabinete que seja é autodenominado consultório que seja a questão é o optometrista tem que ter um local de trabalho e esse local de trabalho está previsto em legislação federal é isso que essa casa está fazendo não está extrapolando de nenhuma forma sua competência é também curioso notar a fala do advogado da associação de oftalmologistas de campinas em que se menciona que o decreto busca regulamentar ou resolver a questão do optometrista não é esse o interesse da lei a lei simplesmente define exigências para concessão de alvará de uso para os gabinetes optométricos ou seja a análise é muito mais simples porque já foi retirado também por legislação federal da atividade privativa dos médicos a prescrição de óculos e lentes de contato sobre isso já não há mais discussão o que se está discutindo aqui é pura e simplesmente o que? o profissional que deseja trabalhar vai até o órgão público até a municipalidade e fala olha o meu local de trabalho é esse é simplesmente isso doutor Felipe o senhor também da mesma forma tem mais um minuto para consideração do senhor tá certo obrigado presidente bom diante de tudo isso diante desse impacto positivo para a economia de campinas para as finanças públicas do município de campinas me parece evidente que há interesse de que essa comissão também apresente um relatório favorável para o projeto de lei eu gostaria muito de agradecer a oportunidade muito obrigado presidente muito obrigado doutor Felipe representando aqui o conselho regional de óptica e optometria eu vou conceder mais um tempo ao autor do projeto vereador Fernando Mendes para que vossa excelência possa ter mais algum escraecimento necessário que vossa excelência tenha o tempo desejado para poder fazer os crescimentos muito bem quando você ouve eu ouvi aqui de dois colegas aqui do lado advogados que estão aqui eles falando que o olho tem duas mil doenças o olho tem três mil doenças eu já ouvi médico falando que tem cinco mil doenças mas é o olho de qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo se vai ter perigo aqui para Campina tem perigo em Londres tem perigo na Austrália tem perigo em Portugal porque o olho é olho então quer dizer que no local que tem três mil doenças pode chegar três mil doenças três mil patologias um olho aí nesses países o optometrista pode trabalhar então no Brasil vai ter perigo o perigo que tem hoje é a fila de espera o perigo que tem hoje é a manobra que se tem inclusive foi descoberto aqui na na vigilância sanitária uma pessoa que ficava lá só trabalhando contra a optometria ela já tomou uma rasteira já saiu do caminho e eu fiz uma reunião na lá na vigilância sanitária quando sentou todas as pessoas a presidente sei lá quem eu fui lá só fazer uma pergunta e disse eu só vim aqui fazer uma pergunta quem manda em vocês é a secretaria de saúde ou os oftalmologistas então aí não, não, então tá bom não é não é aí eu levantei e saí fora porque essa pouca vergonha tem que acabar na cidade a gente trabalha nós trabalhamos com demandas e as demandas chegam aos nossos gabinetes e nós temos que trabalhar agora é o código sanitário de São Paulo ele não proíbe nada muito pelo contrário ele isenta se você for ele isenta o alvará sanitário para para optometrista então tá sendo falado coisa que contrária à realidade então é importante vocês ficarem atentos atenciosos porque nós não vamos nos curvar a isso e aos optometristas eu quero dizer uma coisa o sol ele nasce para todos a sombra não vocês tem que fazer a sombra de vocês porque até hoje vocês é que fazem sombra para os oftalmologistas obrigado obrigado vereador eu antes de passar a palavra ao público presente eu vou passar aos nobres vereadores e aqui eu indago vossa excelência líder de governo eu peço que levo o microfone por gentileza ao vereador Luiz Rossini vereador Luiz Rossini que eu agradeço já a presença a participação líder de governo vossa excelência tem o tempo necessário para que possa utilizar por gentileza serei breve primeiro cumprimentar vereador Gilberto Vermelho presidente da comissão de finanças e orçamento por chamar essa audiência pública cumprimentar também o vereador bispo Fernando Mendes autor dessa iniciativa vereador Permínio que também é da comissão presente os representantes da oftalmologia os representantes da optometria primeiro que para mim está claro que não é a intenção do vereador Fernando Mendes criar nenhuma disputa e nem colocar em lados opostos oftalmologistas nem optometristas existe o optometrista como foi mesmo reconhecido aqui pelos representantes da associação de oftalmologia é uma profissão regulamentada ou melhor não sei se está regulamentada mas é uma profissão que existe tem curso superior curso técnico e talvez dependa ainda de alguma legislação federal para eliminar eventuais conflitos ou dúvidas impedimentos por exercício legal da profissão olhando a iniciativa do vereador Fernando Mendes na verdade ele propõe incluir um artigo na lei que trata especificamente da emissão de alvará do município a possibilidade da emissão de alvará para gabinete optométrico é óbvio eu achei pertinente até o levantamento feito pelo representante do oftalmologista para saber conceituar o que é o gabinete optométrico qual é o papel que ele deve desempenhar a preocupação que eu percebi do oftalmologista é não conceder não criar um direito que não compete a nós da câmara de exercício de uma atividade que pode em tese usurpar a profissão do oftalmologista ou seja qual é o limite de atuação do optometrista nesse ambiente chamado gabinete optométrico talvez isso mereça um detalhamento uma discussão maior a gente sabe que a maioria se não todas as óticas de Campinas possuem optometristas você alegar que a minha ignorância não conheço a fundo a função e o papel que eles desempenham dentro dessas óticas mas quero crer que estão lá cumprindo aquilo que a lei determina e qual seria a diferença desse optometrista que está na ótica e que vai estar num gabinete optométrico talvez a gente precisasse para mim clarear um pouco eu acho que o debate e a audiência pública é necessário para a gente receber todas as informações ouvir prós e contras obviamente isso vai embasar pena que nem todos os vereadores estejam presentes o posicionamento dos vereadores a gente quer sim obviamente ao votar a favor ou contra ou mesmo aprovando a gente não quer criar problema para ninguém de repente cria uma coisa que é ilegal passa uma falsa ideia de que está resolvendo o problema e não está eu acho que eu quero primeiro parabenizar o vereador Fernando Mendes por levantar a bandeira que é uma e pelo público que está quero cumprimentar o público presente também é uma questão que está aí dentro da realidade brasileira que precisa ser enfrentada como superar as divergências sem invadir competências sem criar ilegalidades eu acho que essa discussão serve para isso mas eu acho que seria interessante vereador depois a gente pensar eu não sei se a lei assim bem que fala o executivo regulamentará é porque talvez essa questão conceitual do que é o gabinete optométrico e definir assim qual é o que tipo de atuação atividade serviço que pode ser prestado ali já está na justificativa do projeto sim mas tem que estar na lei mas tudo bem foi uma coisa que me ocorreu agora eu quero cumprimentá-lo porque assim eu vim aqui porque eu me interesso pelo assunto quero fazer parte da solução do problema e não da criação de novo problema eu acho que o debate e a audiência pública tem esse condão ouvir todos os lados e tentar fazer com que se a gente tiver competência para isso que Campinas possa ser pioneira também nessa questão obrigado obrigado vereador Luiz Rossini líder de governo aqui na Câmara Municipal eu passo a palavra agora ao vereador Paulo Haddad doutor Paulo Haddad vossa excelência também ter o tempo necessário para poder fazer as suas considerações na qualidade de vice líder de governo vereador Gilberto Vermelho que preside essa audiência pública bispo Fernando Mendes propositor dessa lei saldo os colegas dessa casa legislativa como vereador Rossini nosso líder de governo Permínio Monteiro que aqui esteve todo o público aqui presente sejam todos muito bem-vindos o público que nos assiste pela TV Câmara representantes dos optometristas os representantes dos oftalmologistas eu acho que o nosso líder de governo o vereador Rossini ele bem sintetizou qual seria a nossa preocupação e essa é a minha preocupação aqui também como representante do legislativo a gente tem que trabalhar dentro daquilo que é legal então também vim aqui para escutar para ver o ponto e o contraponto eu acho que isso é extremamente importante para que nós não tenhamos futuramente talvez o desprazer de aprovarmos uma lei que talvez não seja sancionada ou que se for sancionada talvez seja aí contestada dentro do Ministério Público enfim então eu parabenizo todas as duas partes como também a presidência e o propositor o bispo Fernando Mendes por essa iniciativa todos aqui presentes eu acho que esse é um momento ele é oportuno esse é um fórum de discussões eu acho que a gente tem que exaurir nós temos que dar oportunidade tanto dos optometristas de colocar esse ponto de vista seja no aspecto legal seja naquilo que é meritório ou não bem como os representantes dos oftalmologistas que eles se posicionem de uma forma pontual e com embasamento jurídico e também dentro daquilo que é meritório ou não então o vereador parabenizá-lo por chamar essa audiência pública falar que isso para a gente é extremamente importante para que nós não tenhamos dúvida alguma quando a votação desse projeto então parabéns a todos os envolvidos nessa audiência pública muito obrigado muito obrigado doutor Paulo Haddad vice-líder do governo eu gostaria agora então de passar o microfone de à parte se houver alguém interessado em fazer algum questionamento alguma pergunta que possa se dirigir ao lado que se identifique e faça a pergunta por gentileza eu gostaria que ligasse o microfone de à parte por gentileza alô boa tarde senhores vereadores boa tarde o público presente primeiramente eu gostaria de parabenizar o vereador Gilberto Vermelho por presidir uma comissão tão importante como essa no nosso município numa segunda-feira onde existe aqui mais de 300 pessoas então mostra que o assunto é de extrema de extremo interesse para o cidadão tá parabéns ao vereador aí Fernando Mendes o vereador que teve peito teve coragem para erguer essa bandeira gostaria gostaria de dizer vereador que eu ouvi o senhor Fernando Mendes falando que esteve com o secretário de saúde e realmente eu já pude ser assessor anteriormente alguns anos atrás nesta casa e realmente por muitas vezes lutamos tá é difícil acreditar que temos hoje um secretário que atenda o vereador desta maneira com este descaso onde o vereador vai lutar pelo interesse do cidadão não é por interesse pessoal eu vim aqui esperava que ele estivesse aqui também tivesse trazido uma resposta mais favorável mas não é é um secretário onde nós não temos pediatras nos finais de semana nos nossos hospitais aqui é no pronto-socorro do Campo Grande então o que nós vamos esperar sobre este assunto de optometrista aqui nada muito diferente do que isso mas bispo e vereador Fernando Mendes vereador Vermelho parabéns pelo trabalho dos senhores gostaria de dizer que o Maranhão nos presenteou aí com um vereador de peito um vereador de coragem trouxe para Campinas um vereador que tem coragem eu não sei se vai ser aprovado pelo pelo o clima a sintonia eu vejo que alguns vereadores já estão tentando melar alguns vereadores que são médicos eu já estou percebendo que os advogados já estão tentando melar também e o povo aqui também está percebendo mas bispo e vereador se aprovar ou não aprovar saiba que Campinas está muito feliz com a posição do senhor Campinas se sente representada e que o senhor continue junto com o vereador vermelho lutando por o interesse dos cidadãos campineiros muito obrigado muito obrigado Igor muito obrigado eu queria se a senhora vai também fazer parte pois não pode pois não boa tarde a todos minha pergunta seria você pode o senhor pode se identificar por gentileza só o nome meu nome é Luiz Augusto sou funcionário aqui da casa sou assessor parlamentar estou na cidade de Campinas desde 85 conheço muito bem as necessidades de toda a população nesse quesito principalmente nesse déficit déficit né oftalmológico oftalmológico fui paramédico militar e tive a oportunidade também de trabalhar do outro lado da medicina também como auxiliar então é assim depois que o vereador Fernando Mendes fez e sancionou ou conseguiu a lei do outro brilhante aí surgiu então a possibilidade dos oftalmologistas também copiá-lo entretanto a população ela não precisa só do outubro ela precisa do janeiro do fevereiro do março ou do abril então as demandas são muitas não só nesses meses doutor por gentileza a população não precisa da caridade ela precisa sim de ser assistida está no artigo 5º da Constituição Federal todos 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 deverão ter acesso à saúde à educação enfim então assim que o senhor faça mais outubros brilhantes e que o senhor consiga atender o maior número de pessoas juntamente com o seu corpo clínico com os profissionais que será muito bem-vindo a população fica assim agradecida porque é muito bom quando você não ouve tudo bem quando você não fala tudo bem mas quando você não enxerga fica complicado você não consegue fazer uma prova você não consegue ler uma receita de um medicamento você não consegue se dirigir a uma escola então isso não é muito ruim está certo e a outra pergunta pergunta na outra indagação que eu quero fazer ao doutor advogado é que assim o direito não é uma ciência exata o direito ele acompanha na verdade o crescimento populacional está certo então por conta de tudo isso eu acredito no que o projeto que o vereador hoje põe nesta casa ela vai se encaixar diante de tantas necessidades que a população hoje vem sofrendo não só nesse quesito todos os quesitos portanto a ciência do direito ela tem que acompanhar a evolução da humanidade e não simplesmente ficar destacada omissa diante de tantas necessidades então assim por conta de uma lei a população deixa de ser atendida então se a gente conseguir verificar e olhar um pouquinho mais ao nosso lado a direita e a nossa retaguarda das necessidades visuais da população eu acho que a gente teria sim cumprido com o artigo 5 da constituição federal um povo mais humano pois não basicamente é isso muito obrigado a todos muito obrigado senhor Luiz queria solicitar eu estou vendo que o doutor já marcou a pergunta aqui para que depois possa esclarecer as perguntas e eu vou pedir ao pessoal que possa estar ali e pedir para o cerimonial avaliar até que ponto as pessoas que eu preciso ter um horário para encerrar a audiência pública preciso integrar o plenário aqui para um próximo compromisso da câmara então eu vou pedir que respeite o mais próximo possível do tempo para que nós possamos concluir essa audiência no tempo necessário pois não meu nome é Sueli eu já fiz essa pergunta para o advogado ele não soube me responder então eu conversei com uma pessoa que trabalha num posto de saúde e ela me disse que um oftalmologista atende de 80 a 120 pessoas das 7 ao meio dia você acredita mesmo que o oftalmologista consegue ver 1% dessas patologias? por gentileza a próxima por favor arruma o microfone por gentileza o pessoal do cerimonial por gentileza eu seguro pode deixar pois não eu não marquei o nome da senhora que fez a pergunta por gentileza Sueli pois não agora melhorou boa tarde gente então eu sou a Lurdinha eu sou lá de Itapira eu fiz questão de vir aqui hoje graças a Deus eu estou aqui eu queria primeiramente parabenizar ao bispo e ao senhor também o vereador vermelho hoje está presidindo a mesa então eu acho coloquei o que o bispo falou a política nada mais é do que querer o bem no próximo assim eu aprendi então essa política entre oftalmologista e oftalmetrista é uma coisa que eu vou fazer agora uma pergunta em cima disso por que não juntar uma coisa que é tão boa que eu estou vendo aí quase todo mundo de óculos eu também eu ainda não mas com certeza daqui a um tempo sim chega lá chega lá chega lá todo mundo vai chegar ao óculos não tem por onde então por que não juntar duas coisas tão boas se funciona em outros países né por que não vai funcionar aqui também no Brasil é uma política essa é a minha pergunta então vamos nos unir que a política nada mais é do que isso querer o bem do próximo que é o que Deus manda obrigado 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 alurdia esses aplausos aqui pro bispo e também pro vereador e pra vocês também oftalmos e oftalmologistas tristas obrigada Deus abençoe vocês e que trabalhem juntos gente juntos já que vocês tem essa oportunidade de fazer façam junto por nós que precisamos tá bom obrigado obrigado alurdia obrigado alurdia eu acho que eu tenho certeza absoluta alurdia é com esse espírito que nós estamos fazendo a audiência que quando a gente começa a enrugar a testa o braço ficar curto alguma coisa está faltando não é isso mas eu queria passar agora então eu tenho mais dois inscritos e aí nós vamos encerrar para as considerações finais e o esclarecimento para a parte do doutor das perguntas também e vou abrir também para o pessoal da optometria que possa fazer a consideração e o autor do projeto para a gente poder encerrar essa audiência pública pois não meu nome é Guilherme eu sou de Jaguariuna eu tenho uma dúvida para tirar para vocês mas antes eu queria agradecer o bispo Fernando Mendes vereador o vereador vermelho poxa é um projeto muito bom vocês estão fazendo vocês tem que continuar com isso vocês não podem desistir porque essas pessoas estão precisando de ajuda seja oftalmológica seja otorrina qualquer tipo de ajuda que as pessoas receberem tem pessoas que não tem um salário o salário mínimo é muito baixo e não conseguem pagar o médico mas eu tenho uma dúvida para tirar eu fiquei sabendo sobre um polírio que eles estão fazendo para o tratamento de miopia vocês saberiam dizer como que funciona esse polírio se já está disponível para a população mas pode já aproveitar que a pergunta é pertinente se não houver problema doutor se o senhor puder já responder nós já vamos matando se você não se incomodar eu sou bem sucinto também tem muitos estudos no mundo do colírio de atropina que está sendo utilizado para tentar desacelerar a miopia eu também tenho um pouquinho um de miopia mas tenho mas a gente já viu que usa 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 quando para parece que ela volta tudo de novo então a gente não sabe ainda porque daqui a 100 anos a gente vai olhar para trás e vai dizer assim mas o que aconteceu que a gente não descobriu a gente ainda não sabe a gente não tem todas as respostas no mundo mas se a gente olhar no futuro perdão 100 anos na frente desculpa errei gente eu posso errar desculpa pois não fica à vontade como cientista a gente lê todos os artigos e vê que a tropina é um colírio que funciona mas a partir do momento que para o uso ela começa a voltar toda a minha pia de novo e a gente não entende ainda o porquê que isso acontece somos humanos estamos evoluindo estamos estudando muito sobre isso e quem sabe daqui a um ano dois ou cem anos a gente vai ter essa resposta mas o colírio da tropina logo estará disposto mas já chegaram alguns estudos mostrando que depois que para volta a aumentar de novo então vamos ter muita miopia ainda no mundo obrigado rapidinho talvez não seja um tema mas por favor pode ficar à vontade a cirurgia tem solução quando for segura não é quando eu não posso operar minha esposa também é oftalmologista a gente já fez os exames eu não posso operar eu adoraria não usar óculos eu também estou enxergando um pouco é um grauzinho pequeno mas não posso a gente só faz cirurgia quem tem todos os exames normais que a gente sabe que tudo na vida tem risco quando os exames verem normais mesmo assim a gente corre o risco de ter alguma intercorrência se o exame mostrar que tem alguma alteração não se faz cirurgia a gente tem que aprender a viver ou com óculos ou lente de contato ok? parabéns pela pergunta obrigado Guilherme pois não boa tarde a todos boa tarde a mesa primeiramente eu gostaria de parabenizar o vereador por estar realizando em conjunto com o vereador vermelho essa audiência pública e mostrar a importância do optometrista você não se incomoda de se identificar pelo menos Carolina pois não obrigada o servidor aqui da casa e desde que o vereador começou essa luta pois não eu aprendi o que o optometrista faz e eu fico muito feliz de hoje a casa está lotada pessoas que vieram de outras cidades para poder prestigiar esse momento e eu queria falar só uma coisa a optometria ela pega mais o lado da humanidade o pessoal que está hoje aqui da oftalmologia eles falaram muito sobre sobre os gabinetes na parte sanitária mas eles não falam da parte da humanização que é isso que nós precisamos a burocratização ela só é boa quando ela favorece um lado somente isso e hoje nós não estamos vendo isso aqui eu dou o meu exemplo eu sou servidora eu pago o meu convênio eu tenho 26 anos eu pago quase 300 reais uma pessoa de 60 anos quanto será que ela paga para poder ter um convênio para poder passar como oftalmologista muito caro atualmente no Brasil são 13 milhões de desempregados como que uma pessoa que está desempregada que está com um problema ela vai conseguir pagar sei lá 200, 300 reais para poder fazer uma consulta sendo que se tivesse o optometrista para poder fazer esse trabalho ela poderia solucionar então o meu questionamento é esse e parabéns aos optometristas obrigado obrigado Caroline então nós encerramos as perguntas de a parte e eu passo agora ao doutor para que possa responder acho que foram dois questionamentos que foi da Sueli do Luiz da Sueli qual o seu nome? Luiz 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 tentarei ser breve também a gente fica um pouco preocupado porque toda vez que a gente fala de saúde pública a gente está falando do assistencialismo necessário a uma população carente e isso evidentemente precisa de ser observado inclusive do ponto de vista constitucional todos sabem e está dito na constituição que a saúde é direito de todos e dever do Estado isso é sabido mas qual saúde? não é porque às vezes a gente tem uma demanda eu não estou me referindo a questão da optometria estou me referindo a saúde de uma maneira geral não é porque nós temos uma demanda em determinado ponto evidentemente que o SUS o sistema único não dá conta do recado nós sabemos disso não é porque nós nós temos uma demanda que nós não vamos atender com qualidade e eu não estou dizendo que não há qualidade na optometria não é nada disso o que eu estou dizendo é que precisa de tomar muito cuidado como que a coisa é regulamentada porque não é porque nós temos uma população carente que vamos entregar uma saúde de má qualidade nada disso então precisa de prestar muito bem atenção porque não adianta tentar resolver um problema entre aspas a toque de caixa e não arrumar uma solução adequada acho que essa é a posição que eu queria colocar para o senhor com relação a questão da humanização também vejo o seguinte existe uma coisa que se chama solidariedade social todo mundo todos nós aqui somos responsáveis por nós mesmos cada um tem que dar sua contribuição para ajudar a pessoa do lado é mais ou menos dizer que se cada um varrer a porta da casa a cidade vai ficar limpa correto? mas também quero crer o seguinte não adianta a gente imaginar que todos irão trabalhar de graça para resolver o problema alheio não é isso há uma informação aqui de que o médico oftalmologista atende 120 pacientes isso também não é uma verdade pela Organização Mundial de Saúde são no máximo seis pacientes por hora então assim a gente precisa de ter os elementos corretos e regulamentar da forma correta a maior preocupação que nós temos aqui é a regulamentação legal é uma questão de saúde pública mas é também uma questão de legislação não sei se eu fui claro nos questionamentos aqui se quiserem eu posso esclarecer mais alguma coisa de qualquer forma agradeço aí ao Luiz agradeço a dona Lurdinha pela intervenção muito obrigado obrigado doutor eu passo agora doutor Felipe para que possa fazer também as suas considerações representando aqui a optometria e depois em seguida vou passar ao autor do projeto para que nós possamos dar o encaminhamento do encerramento da audiência pública pois não doutor Felipe bom queria esclarecer até a pergunta que foi feita pelo líder do governo falando que o que seria feito pelo optometrista dentro do gabinete o que seria o gabinete o gabinete é o espaço que o optometrista vai realizar a prescrição de óculos e lentes de contato é o espaço que ele vai ter contato com o paciente e realizar esse importante trabalho de prevenção e combate à cegueira evitável que é justamente o que a gente tem de problema quando a gente pensa em nove optometristas para uma cidade de mais de um milhão de habitantes nove oftalmologistas desculpa para uma cidade de mais de um milhão de habitantes essa é a realidade do município de Campinas não se consegue atender a todos que estão na fila de espera em relação às doenças que acometem ao olho visual se fala-se mais de 3 mil doenças não adianta eu pensar em 3 mil doenças hipotéticas sendo que eu tenho pessoas esperando que simplesmente precisam de um óculos para miopia para hipermetropia para um astigmatismo e que se não tratado pode daí sim desencadear em alguma patologia essa é a preocupação central então eu queria agradecer a participação de todos aqui eu vejo que tem representantes de três instituições de ensino aqui de São Paulo da UWP do Filadélfia da Brascubas eu acredito que quando se fala em optometria é muito importante a gente falar em educação porque não é a toque de caixa que se quer resolver a situação da saúde visual é com profissionais que são formados e a eles é otorgado um diploma que tem validade nacional e isso tem que ser respeitado a gente encomendou um estudo com um professor livre docente da USP Marcelo Fernandes da Costa e ele fez uma análise muito simples a questão é os cursos no exterior e os cursos do Brasil podem ser equiparados de forma que ao que é ensinado a optometrista no Brasil é sim compatível com todos os países do mundo que já tem optometria então não tem nada de a toque de caixa muito obrigado muito obrigado doutor Felipe antes de passar a palavra ao autor do projeto eu queria agradecer a vocês pela presença e a forma educada que participaram dessa audiência pública eu acho que nós conseguiremos nesse país a transformação quando a gente obtiver perante as discussões esse respeito mútuo tanto ambos as partes aqui representando os oftalmologistas também como os optometristas e é dessa forma que nós vamos construir uma sociedade que é aquela que a Lurdinha espera cadê a Lurdinha não é Lurdinha é dessa forma que nós vamos ter com educação com respeito às partes respeitando a posição de cada um nós vamos conseguir realmente ter um país melhor de se viver e nós vamos ter uma sociedade com atendimento mais justo de todas as partes que se propõe a trabalhar no nosso país eu passo agora ao bispo Fernando Mendes para que possa fazer as considerações finais dele e em seguida nós vamos dar um encerramento à audiência pois não bispo eu agradeço a presença de todos a presença do vereador meu vizinho ali amigo Paulo Haddad eu respeito muito os médicos a medicina e os médicos fizeram faz e farão muito por nós pelo ser humano tanto é que eu sempre procuro o vereador Paulo para consultas porque ele é um médico e pode e tem condição tenho boas informações dele como cirurgião então eu poderia falar do Brasil poderia falar do estado de São Paulo eu queria falar de Campinas para a gente finalizar a nossa cidade hoje é uma formadora de miopes é uma formadora de deficientes visuais se continuar com essa com essas barreiras nós temos uma deficiência nas leis nós temos um decreto de 1932 que eu considero um caminho de jumento já até falei isso aqui na tribuna é um verdadeiro caminho de jumento tem muitos decretos que hoje o governo está mudando o decreto que foram feitos em 2016 você imagina um decreto de 1932 que muitas pessoas aqui não tinham nascido então é uma é uma forma ruim de se fazer política quando você tem obstáculos e mal interpretado ainda por cima com relação a saúde visual para a gente zerrar só para você ter uma ideia os postos de saúde hoje só pode mandar para as clínicas de saúde de oftalmologia oito pessoas por posto de saúde oito por mês cada mês cada posto de saúde pode tirar oito pessoas da fila e mandar para ser atendido multiplica por 64 aí eu vejo aí essa conta aí quantas pessoas vão por mês aí se você tivesse um optometrista no posto de saúde porque pode ter enfermeiro lá pode ter enfermeiro que tem deficiência visual para fazer triagem se tivesse um optometrista ele faria atendimento a 20 por dia cada dia um optometrista poderia atender 20 pessoas por dia você multiplica quantas seriam por mês então são isso são estatísticas isso aí são dados que eu fui atrás eu fui buscar eu fui fazer frente para poder ter um projeto com consciência então jamais que gostaria de trazer para casa alguma coisa que viesse de alguma forma ferir a conduta dos vereadores mas eu vejo que a optometria necessária porque é o maior fornecedor de correção visual pelo menos que eu conheço muito obrigado muito obrigado vereador bispo Fernando Mendes eu quero então agradecer imensamente a presença da Estefane muito obrigado viu Estefane por ajudar nesse debate colaborar com a Câmara Municipal a doutora Daniela muito obrigado também pela presença sejam sempre bem-vindos aqui a esta casa que é a casa das grandes discussões e aqui nós temos que fazer com certeza doutor Felipe muito obrigado também pela contribuição do senhor e das senhoras aqui nesse debate agradecer também imensamente ao doutor Carlos muito obrigado viu doutor pela participação na nossa audiência pública esse debate de alto nível agradecer também ao doutor Creito muito obrigado pela presença pelos agradecimentos e o doutor Valério também da forma respeitosa que foi conduzida aqui essa audiência pública e dizer ao bispo e a todos os senhores e senhoras tanto as pessoas ligadas a optometria e aos oftalmologistas que nós vereadores aqui desta casa nós temos o dever e a obrigação de estar discutindo todos esses assuntos e que nós possamos aqui nesta casa fazer com que aquilo de melhor possa ser produzido para a cidade de Campinas São 33 vereadores 32 vereadores e uma vereadora e eu tenho certeza absoluta que todos que aqui estão têm uma grande preocupação com todos os temas e foram eleitos para isso para representar a sociedade os segmentos com a responsabilidade que nós devemos ter então não espere de nós da Câmara Municipal algo que não seja a convergência de opinião tratando da forma que a Lurdinha falou respeitosamente a resposta do doutor doutor Felipe doutor Carlos doutor Valério e que nós vamos com certeza buscar a melhor solução possível para que todos saiam contente dessa discussão desse projeto e que a cidade possa ganhar com isso uma produção no atendimento as pessoas que precisam ter acesso a atendimento da saúde da cidade de Campinas então nesse sentido quero agradecer todos os funcionários da Câmara todos que nos acompanharam pela TV Câmara os senhores e as senhoras que aqui estiveram muito obrigado pela presença que Deus abençoe a todos e fique com Deus muito obrigado Aplausos Obrigado Deus abençoe a vocês Voltamos a falar ao vivo, como vocês acompanharam, o tema optometria é bastante polêmico e também de interesse geral. Ao meu lado está o vereador Gilberto Vermelho, que convocou essa audiência. Vereador, boa tarde. Tema polêmico, né? A gente viu plenário lotado, como que vai ser daqui pra frente? É um tema polêmico importante e a Câmara Municipal cabe a nós cumprir com as prerrogativas nossas de estar produzindo boas leis. E um projeto importante proposto pelo vereador bispo Fernando Mendes. E aqui nós tivemos uma audiência no mais alto grau de respeito, onde houve uma discussão com muita responsabilidade, tratado os temas da forma que devem ser. E tudo, a audiência pública serve pra isso, pra que nós possamos ouvir ambas as partes interessadas e que nós possamos levar ao conhecimento dos vereadores que vão votar o projeto. Agora, com essa audiência pública, o projeto está pronto pra ser votado. Vai agora, havendo pedido de urgência, que parece que já existe no projeto, o projeto vai pra pauta. E aí o plenário é soberano. Nós temos aqui os vereadores com capacidade e condições de analisar o projeto e votar de acordo com as necessidades da cidade de Campinas. E é isso que a Câmara tem que fazer e vai ser feito. Vereador, só pro pessoal de casa entender, esse projeto vai pra votação e a ideia é regulamentar essa profissão. Como que seria esse projeto? Então, cabe a nós aprovar ou não o projeto. Sendo ele aprovado, ele vai pro prefeito municipal pra sancionar. E na sanção já também faz a regulamentação da forma que tem que ser obedecido as regras do projeto. A ideia é emitir alvará pra esses profissionais atuarem? É, o projeto diz respeito à autorização de alvarás pra que os optometristas tenham seus gabinetes pra atendimentos. Então, o projeto é nesse sentido. Então, sendo aprovado, aí o prefeito tem que sancionar o projeto ou não, ou vetar. Havendo a sanção do prefeito, ele tem que regulamentar. Se vetar, não tem problema, o projeto é arquivado. A gente viu que a população participou, né? Essa é uma área que precisa, tá carente? Esses profissionais ajudariam com a aprovação desse projeto? Sabe o que eu achei muito interessante? Foi a convergência, né? Por mais que você há um conflito de interesse entre os oftalmologistas e os optometristas, mas eu senti que há uma vontade de que as duas categorias possam determinar aquilo até onde vai a parte técnica que os optometristas podem estar trabalhando e da onde que é a parte realmente que tem a medicina, que são os oftalmologistas. Então, eu acredito que nós vamos conseguir avançar e de tudo tirar produtividade na questão e que os técnicos possam exercer seu trabalho de acordo com aquilo que é possível e que tem a possibilidade deles fazerem o trabalho e que os oftalmologistas, que são especialistas na área, também possam cumprir com aquilo que é determinado pelos seus segmentos. Ok, vereador. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Bom, como a gente viu, a audiência pública se encerra por aqui. Daqui a pouquinho, às 5 horas da tarde, começa a primeira parte da reunião ordinária. E essa primeira parte vai falar sobre a semana do meio ambiente, que terá início também. Então, todos os detalhes ao vivo, você acompanha às 5 da tarde. Não sai daí, fique com a gente. Voltamos já. TV Câmara, Campinas.